Fala galera, beleza? Tudo bom com vocês? Hoje o vídeo não é da Fuketa, eu vou começar a gravar mais aqui em cima para fazer a Fuketa aparecer, mas não é da Fuketa não. Hoje eu vou gravar mais um Sony Mac Avalia, eu tenho um desabafo. Antes de começar o vídeo, vamos trocar um pouco de ideia. A gente sempre tenta passar um conteúdo informativo para quem assiste os vídeos da Sony Mac. Muita gente gosta dos nossos vídeos porque a gente é bem transparente, a gente não esconde o jogo, mas dentro desse quadro dá algumas dicas que eu acho sempre válido. Mas dentro desse quadro que o Sony Mac Avalia, eu tenho percebido que ele tem um alcance legal, tem uma visibilidade boa, porém eu tenho encontrado muita, não é a palavra certa, acusação. Eu tenho encontrado muitas afirmações que estão longe de ceder a realidade. Então, acusações, vai, acusações dizendo, ah, só dá PT porque foi aí na Sony Mac, porque o valor de vocês é muito caro, porque traz aqui que eu faço por 5 conto, se usar peça usada fica bem mais barato. Eu falei, pessoal, o quadro Sony Mac Avalia é um quadro informativo. Não sou eu que determino o valor de peças, não sou eu que determino o valor de serviço, vou até explicar isso para vocês. O valor de peça é o valor de concessionária. Quando eu trabalho, como a gente trabalha bastante com companhia de seguro, eu sou obrigado a utilizar peças novas e originais. E indico também, em todas as situações, não só de companhia de seguro, utilizar peça nova e original, exatamente para não incentivar a criminalidade que anda por aí. Claro, não estou dizendo que todo mundo que vende peça usada trabalha de maneira ilegal. Não, não é isso. Mas, infelizmente, tem muita gente que trabalha com peça usada de maneira ilegal e isso acaba alimentando um mercado muito ruim, que todo mundo é prejudicado por conta disso. Além da qualidade do serviço, além da quantidade de mão de obra, porque quando você trabalha com peça usada, a mão de obra tem que ser maior, porque você tem um trabalho a mais, tem que remover o material. Então, voltando ao assunto. O quadro Sony Mac Avalia é um quadro informativo. Eu pego o valor de peças de concessionária, que é o valor que eu monto o orçamento para a companhia de seguro. E o meu valor de mão de obra, apesar de eu nunca ter divulgado, o foco aqui são peças. Eu quero passar para vocês o modelo do carro que a gente está exibindo, que no caso aqui é uma Tucson 2018. Então, são valores de peças de concessionária e mão de obra eu nunca entrei no assunto. Nesse caso eu vou entrar no assunto, porque a mão de obra também não tem nada a ver com a mão de obra da oficina. Quem determina esse valor que a gente pratica, na verdade, é um valor tabelado para o companhia de seguro. Não é tabelada exatamente a palavra, mas existe uma quantidade de horas, existe uma tabela tempária. Para uma troca de paralama, pintura de paralama, troca de capô, uma recuperação de porta, uma pintura de para-choque, tudo existe uma tabela tempária. Não é assim, vai na oficina, elabora o orçamento, manda para a companhia e a companhia aprova. Não, a gente faz uma vistoria para a companhia de seguro, a companhia de seguro regula essa vistoria. Em cima dela tem uma revistoria, tem uma auditoria. Então não é tão simples assim como muita gente acha e acusa. Ah, o valor de vocês é muito alto, não sei o que. Mas infelizmente eu vejo isso na internet, mas quando o cliente chega aqui independente do carro, ele só quer peça nova, ele só quer peça original. Principalmente se ele for terceiro de uma seguradora. Aí sim, ele faz questão de usar peça nova e original. Só que daí na hora de comentar os vídeos que a gente faz, o pessoal fala, não, coloca tudo peça usada, coloca não sei o que. Mas não é bem assim que funciona, né? Então, feito o meu desabafo, eu queria agradecer muito a dois seguidores que, meu, deixaram o meu dia mais feliz. Eu estava hoje lá embaixo, ali na parte de acabamento, encostou uma zafira preta. O senhor desceu, eu falei, pois não, o senhor já foi atendido? Normal como eu vou atender qualquer cliente quando eu estou ali na frente. Meu, o senhor Jair e a dona Luzia vieram lá de Ribeirão Preto para me conhecer. Nossa senhora! Não botei uma fé, não acreditei numa situação dessa, fiquei feliz demais. Alguém vim por reconhecimento do nosso trabalho, do que a gente tem divulgado. Isso valoriza, sabe? Massageia nosso ego, fala, pô, realmente, então o que a gente está fazendo é uma coisa legal, uma coisa bacana. As pessoas estão gostando. Eu acho que é até por isso que eu resolvi fazer esse desabafo no vídeo de hoje. Porque ao mesmo tempo que tem bastante gente gostando, eu vejo umas críticas, mas uma crítica que não tem nada a ver com a realidade. Eu só estou passando uma informação. Então, mandar um abração para o senhor Jair e a dona Luzia de Ribeirão Preto. Meu, muito obrigado pela visita, fiquei muito feliz de você ter passado por aqui. E mandar também um grande abraço para o Vitor e para a Rose de São Vicente. Vitor, deixa eu te contar um segredo. Você não está nem sabendo nada disso. Mas a tua esposa entrou no site da Tonimec, mandou um e-mail para a gente, pedindo para eu mandar um alô para você, porque falou que você acompanha todos os nossos vídeos. Isso no mesmo dia que o senhor Jair veio aqui. Então, meu, não tem como não agradecer essas duas pessoas. Agradece você, a tua esposa, que mandou uma mensagem para a gente. Prepara aí, você está em... O Vitor e a Rose de São Vicente, se prepara aí, qualquer gente vai comer um camarão aí na praia. Beleza? Então, chega de enrolação, vamos para o assunto. New Tucson, 2018, vai entrar dentro do Tonimec Avalia. Esse carro que pregou uma grande pegada. Pregou uma grande... Esqueci a palavra. Mas, meu, foi uma surpresa até para mim. Vamos falar desse carro, deixa eu dar um giro. Esse carro teve uma batida traseira. Pessoal, desculpa a claridade, tá? Eu estou gravando aqui em cima do Mezzanine e, meu, está uma semana chuvosa, não tem como. Esse carro levou uma batida na traseira. Aqui do lado direito tem que trocar. Para-choque traseiro, tampa traseira, lanterna, painel traseiro, spoiler. E acabou jogando no carro da frente. Pegando para-lama direito, farol, capô, painel dianteiro, para-choque. Agora eu só não lembro se a batida foi na dianteira e depois alguém bateu na traseira. Ou se bateram na traseira e jogaram ele para frente. Fui até eu que atendi esse carro quando ele chegou. Era um cliente seguidor também. Eu acho que era um cliente seguidor. E ele também veio com essa mesma perspectiva. Meu, eu mandei para vocês porque eu acho que o trabalho de vocês é mais caro e vai dar perda total. Expliquei para ele que não tem nada a ver, que o mesmo valor que é praticado aqui na minha oficina por uma seguradora é praticado em uma outra oficina pela mesma seguradora. O valor que indetermina são as seguradoras. Só cabe a nossa oficina aceitar ou não trabalhar para seguro. Então eu expliquei para ele que não considerava isso aqui perda total de jeito nenhum. Pô, a gente está falando de uma New Tucson 2018. O valor dela de tabela eu consultei aqui que eu não lembrava de cabeça. 114,165. Eu falei, de jeito nenhum. O orçamento tem que dar acima de 60 mil reais para acender um farol amarelo. E como eu estou acostumado com as Tucson antigas, as 2.0, 2.7 normal, eu falei, isso não vai atingir de jeito nenhum. O carro, subi o carro para o mezanino, começou a elaborar o vistoriador da companhia, que é o orçamentista nosso, que faz a vistoria e manda para a companhia, começou a elaborar o orçamento. Eu vejo esse carro parado aqui, parado para aqui. Eu falei, mas o que aconteceu com a Tucson? Não vai liberar para serviço, tudo? Aí eu fui atrás de informação, peguei o orçamento na mão e estou com ele aqui para, junto comigo, vocês avaliarem o valor de peças da concessionária da Hyundai. Não tem nada a ver com a Tonimec, mas nesse caso eu vou falar também o valor de mão de obra da Tonimec para reparar esse carro. Então vamos lá, vamos por partes. Vamos começar pela traseira. A galera viu o carrinho que está aqui, além da fuqueta? Viu a nave que está aqui em cima? Mas esse aqui não tem vídeo não, tá? Desculpe. Vamos começar pela traseira, então. Primeiro item, escapamento traseiro. Meu, eu levou uma batida aqui embaixo. É meio escuro para ver, mas afetou o escapamento traseiro da Tucson, que ele vem aqui do lado esquerdo, o abafador é na transversal e a ponteira sai do lado direito. R$ 4.320,00. Lanterna traseira direita, essa daqui da tampa traseira, R$ 1.834,00. Painel traseiro. Aqui, deixa eu ver se dá para abrir essa tampa. Eu acho que não dá para abrir essa tampa. Ah, dá. O painel traseiro é a estrutura que vai lá embaixo do para-choque. Eu falo para vocês que o para-choque vai e vem, mas o que está lá embaixo fica danificado. Você vê que só ingrata porque está escuro, mas afetou até o assoalho desse carro. Painel traseiro, R$ 2.448,00. Viga do para-choque traseiro, que é a alma do para-choque, a parte interna do para-choque, que a gente chama, que serve para absorver choque, para não atingir direto a carroceria. R$ 1.213,00. Para-choque traseiro inferior, que é o spoiler pretinho aqui embaixo, R$ 1.263,00. Para-choque traseiro superior, R$ 1.698,00. Lanterna traseira lá do esquerdo. Teve alguém que colocou em um comentário, acho que era da tampa também, colocou em algum comentário por que uma lanterna custa mais caro de um lado do que do outro. Não tenho a mínima ideia, mas isso acontece bastante. Lanterna traseira lá do esquerdo, R$ 2.503,00. Guarnição da tampa traseira, que é só a borracha de vedação da tampa, R$ 548,00. Motor do limpador do vidro traseiro, que entortou o eixo, dá para ver que ele está deslocado ali para a lateral, R$ 1.897,00. Lanterna traseira lá do direito, da lateral agora. Tem um quebrado aqui embaixo, R$ 3.550,00. Tampa traseira, R$ 4.872,00. Então vamos dar uma olhada, esse orçamento é frente traseira, não é só a traseira. Vamos continuar, vamos ver se ainda vem mais item da traseira. Não, acho que agora é tudo da dianteira do carro. Vamos lá para a dianteira. Paralama lá direito, R$ 1.404,00. R$ 1.474,00. Capô do motor, R$ 4.205,00. Farol do lado direito, R$ 2.509,00. Farol de milha, está penduradinho ali, R$ 1.016,00. Viga do para-choque dianteiro, que faz o fechamento ali das duas longarinas, R$ 1.939,00. Para-choque dianteiro, R$ 1.528,00. Grade do radiador, isso eu não consigo entender. Tem algumas grades do radiador que são absurdamente caras. É uma grade plástica, será que não tem nem cromo, é cinza. R$ 3.139,00. Para-choque dianteiro, R$ 1.398,00, R$ 1.392,00. Painel dianteiro, painel onde vai fixado os faróis, onde vai fixado a fechadura do capô, onde vai fixado até radiador e condensador, ele vem até aqui embaixo, ó. É escuridão que está gravando esse vídeo. Painel dianteiro, R$ 2.677,00. Confesso para vocês que essa avaliação foi uma surpresa enorme para mim. Quando o cliente chegou com o carro, ele ainda perguntou, queria, foi o que eu falei no começo, ele queria criar essa perda total, trouxe aqui porque, por conta que ele achou que seria mais caro, passei a informação que não tinha nada a ver, mas ele estava preocupado, porque ele falou, pô, é um carro 2018, está novinho, qual a quilometragem do carro? Eu vi 11 mil quilômetros. Ele falou, um carro novinho, eu vou ter uma batida, vou ter um histórico de batida desse dianteiro e traseira? Eu falei, infelizmente, se não der perda total, o que eu achava que não dava, não tem outra maneira, né? E foi o que eu falei, veio informação, veio na cabeça, na hora, as Tucsons normal do mercado, que ficaram quantos anos no mercado da Tucson? 2007, 2008, meu, ficou 12 anos no mercado da Tucson, não tem um valor de peça tão alto. Mas a New Tucson veio para fazer o estrago, né? Tudo bem, já é a turbo, já é um modelo completamente restilizado, muito mais bonita que as Tucson antigas. Essa daqui ainda é um branco pérola. Mas não chegou nem a deflagrar a airbag, seriam itens que poderiam acrescer no valor do lançamento, não é por conta que disparam o airbag e que o carro é perda total, já expliquei isso para vocês também. Mas são mais itens que vão aumentando o valor, né? De peça, aumentando o valor de mão de obra. Não chegou a disparar airbag e também achei estranho nessa colisão, mais uma vez, não sei explicar porquê, eu já gravei alguns vídeos de alguns carros, principalmente Hilux. Acho que eu fiz uns três vídeos de Hilux, mostrando já a batida forte na parte dianteira, como foi essa batida aqui, não é uma batida fraca, não é uma batida que não atingiu parte rígida do carro, atingiu sim, que é parte do painel dianteiro, viga dianteira e geralmente a espuleta que a gente chama do airbag vai aqui na ponta da longarina, fixada atrás do painel, nessa região. Quer dizer, dá uma olhada quanto dobrou o capô, não é uma batidinha fraca, foi uma batida considerável. Mas eu não sei porquê que não dispara airbag numa colisão dessa. Eu não sou engenheiro automobilístico, não sou engenheiro mecânico, não estou aqui para causar intriga nenhuma. Mas, assim como o último vídeo que eu fiz das Hilux, que a longarina dobrou assim, dobrou 90 graus, uma longarina fechada de Hilux, não disparou airbag, eu também me pergunto, por que será que da Tucson não disparou airbag? Me ajuda aí a responder. Porque pode ser, se a luz do airbag está acesa no painel do carro, queria ver do cinto, o cinto também não disparou. Se a luz do airbag está acesa no painel do carro, quer dizer que o sistema de airbag não está funcionando. Pode ser alguma avaria simples, como você levou o carro para um lavar rápido, e na hora de puxar o banco para trás e para frente, ele desconectou ali embaixo. Pode ser alguma coisa mais complexa, como a cinta de trás do volante. Se o carro não está funcionando buzina, a grande chance de ser aquela cinta que vai atrás do volante. Não é o caso desse daqui. Então, por que um carro desse no disparo airbag em uma colisão dessa? Fica aí a pergunta no ar, porque sinceramente eu não sei responder. Então, voltando ao orçamento, a gente atingiu aqui de valor de peças desse carro, um valor total de R$ 58.862. R$ 58.862. R$ 58.000 de peças, num carro de R$ 114.000 de tabela FIP. Quer dizer, só os R$ 58.000 de peças, já dá 52% mais ou menos do valor do carro. Ok. Agora vamos para a nossa mão de obra, que muita gente que assiste os nossos vídeos, acredita, pô, o valor da Tonimec é muito alto, vou levar lá. Só deu PT porque foi na Tonimec. O pessoal comenta muito. Se fosse aqui na minha vila, não ia dar PT. Só deu PT porque foi para a Tonimec. Então, tá bom. O valor da mão de obra da Tonimec para a execução desse serviço, um serviço de R$ 58.000 de peças. O valor de mão de obra da Tonimec seria R$ 3.935. Nunca entrei no quesito mão de obra da oficina, porque foi o que eu falei, é um quadro mais informativo. A mão de obra geralmente representa muito pouco do valor total do serviço do carro. É difícil você ter um valor de orçamento alto, onde grande parte é mão de obra. Geralmente é peças. Uma média da oficina, tá? Só uma média da oficina. 80% a média de serviço que vem para a oficina. Um serviço pelo outro, desde o carro que vai pintar um para-choque, como o carro batido frente e traseiro, como esse daqui. 80% dos orçamentos são peças e 20% é mão de obra. Então, o carro do serviço, de uma execução de serviço, um serviço de qualidade, um serviço que você tem que usar peças novas e originais por exigência, por lei. Tem uma lei aí que está querendo mudar um pouco isso, né? Até parece que estava em trâmite esses dias, eu não acompanhei muito bem. Mas a regra de companhia de seguro é, o carro com até 10 anos de uso é obrigado a utilizar peças novas e originais, genuínas de concessionária. Não pode ser utilizado peças do mercado alternativo. Passou de 10 anos de uso, pode utilizar peças do mercado alternativo, mas se eu não me engano ainda, o proprietário, o dono do carro, tem que fazer uma carta de próprio punho, se responsabilizando por isso, aceitando essa condição. Isso no modelo de seguro, né? Tem alguns modelos de cooperativa que é um pouco diferente. Geralmente a cooperativa assegura aquele carro. Asegura não, né? Não é assegurar o nome, mas protege aquele bem que companhias não aceitam e tem algumas cláusulas onde dizem que podem ser utilizadas peças do mercado alternativo, peças de segunda linha, peças utilizadas desde que tenha procedência. Não é uma coisa errada, não é uma coisa ruim. É que tem que ser uma coisa muito bem fiscalizada. Porque senão isso pode aumentar muito a quantidade de roubo, de furto de carro. E todo mundo está sujeito a isso. Todo mundo para o carro na rua, todo mundo pode ser assaltado. Então, o mercado de peças usadas ainda tem que ter algumas regras, tem que ter ainda uma fiscalização muito grande. Porque eu acho sim que peça de mercado, peça utilizada pode ser utilizada, desde que seja, dá uma olhada, fala para mim. Um carro desse, uma colisão simples, um carro que atingiu poucos itens, tem muita coisa boa sobrando do carro. Vocês não acham, assim como eu, coloca a sua opinião aí embaixo. Vocês não pensam, como eu, que um carro desse, ao invés de ser leiloado e voltar para a rua, ele deveria ser desmanchado pela seguradora e vendido peças? Por que não? Seriam todas peças legalizadas, a companhia de seguro é a responsável pelo carro, quando o carro é a perda total, quer dizer, o carro é transferido em nome da companhia de seguro. Ela vende esse carro e põe de volta na rua. Esse ainda é um carro que pode ser reparado. Muita gente pode ir comprar esse carro, comprar peças mais baratas e reutilizar. Mas tem carro que vai para leilão que simplesmente não tem reparo, não tem conserto. Tem carro que cai uma árvore em cima, tem carro que fica completamente destruído. E isso volta para o mercado. Então, não sei se esse é um modelo que não funcionaria melhor se a própria companhia sucateasse o carro e vendesse as peças. Porque teria muita peça de reposição no mercado com procedência. A Porto Seguro, se eu não me engano, tentou começar a fazer isso com a renova, a ecopeças. Mas é alguma coisa que parece que barrou também em legislação, né? Tem aí a lei do consumidor que ainda não permite a utilização de peças usadas. Então, você vê muita coisa, acho que barra no Brasil por burocracia. Então, tem essas anuâncias. Eu quis gravar esse vídeo fazendo um desabafo para falar de vocês do caráter informativo que tem praticamente tudo que a gente faz. Em nenhum dos vídeos, em nenhuma das divulgações que eu faço, que a Tonimec faz, eu falo valores. Porque o que eu quero passar é mais informação. As pessoas acabam gostando, confiando no nosso trabalho pelo serviço que a gente presta. Mas eu não faço valores, eu não falo de valores, eu não faço promoção. O valor da Tonimec está longe de ser um valor astronômico, um valor de oficinas que a gente conhece, que tem um valor muito alto, trabalha com um povo muito seletivo. Não, dentro da Tonimec tem de tudo. Tem Sandero, tem Uno, tem New Tucson, já veio Lamborghini, Ferrari, tem de tudo. Então, é um valor médio do mercado. Mas também não é aquela oficina com o valor mais baixo do mercado. Então, para muita gente que vê os vídeos e fala, não, a Tonimec, nossa, não vou nem chegar perto que é o valor astronômico. Passa aqui um dia, vem fazer um orçamento, vem conhecer a estrutura e tudo que a gente tem a oferecer. Beleza? Obrigado a todo mundo mais uma vez, que curte aí nosso conteúdo, que assiste até o fim, coloca sua dúvida, coloca seu like, coloca seu comentário. Se quiser me xingar também, porque eu desabafei nesse vídeo, manda ver, não tem problema. Não tem nenhum problema em ouvir crítica, tá? Mas pega um dia como esse, ainda que duas pessoas vieram aqui, meu, que duas não, uma pessoa veio aqui, outra mandou um e-mail parabenizando, curtindo nosso trabalho. Às vezes dá vontade de dar um desabafo desse. Valeu, obrigado por me ouvirem, obrigado por curtirem o canal da Tonimec. Esse foi mais um Tonimec Avalia de uma Hyundai New Tucson 2018. Dá uma olhada na descrição aqui embaixo, tem parceiro da Tonimec, que você, seguidor, que acompanha o canal, tem desconto. Compra de pneu, compra de ferramenta, dá uma olhada aqui embaixo na descrição. Pneu Store, maior importador de pneu do Brasil, loja mecânica, maior loja de ferramentas do Brasil. São parceiros da Tonimec e quem sai ganhando são vocês. Beleza? Valeu, obrigado, até a próxima, tchau. Com a New Tucson, que vai embora. Ah, e não esquecendo de agradecer. Hora de cabine de pinturas em GKs, elevadores, valeu, obrigado pelos seus equipamentos que ajudam muito no dia a dia da oficina. E esse vídeo ainda deve ir para o ar no mês de setembro. Está rolando uma super promoção durante todo o mês de setembro. Para quem é seguidor da Tonimec, trabalha com oficina, tem oficina de flunhar e pintura, ou está montando, planeja montar uma oficina de flunhar e pintura. Cabine Orange, a mesma que a gente utiliza aqui. Está em uma promoção de quase 20% de desconto. É oficina turbinada by Orange. Dá uma olhada aqui embaixo na descrição. Está precisando de uma cabine? A hora é essa, que a Tonimec usa. É show de bola, super rico. Valeu, tchau. Fui. Deixa eu pensar para falar. Fernando, nessa hora, não fica me gravando lendo papel não, tá? Tipo, eu vou depois dar um giro em volta do carro. E daí você vai, usa essa imagem enquanto eu estou falando, narrando. Porque o orçamento é grande, para eu achar tudo vai ser meio ruim.